Sim, bem-vindo a mais Lendo Comentários e Respondendo Perguntas Vamos começar aqui com algumas perguntas de alguns malditos miseráveis tocadores de guitarra São eles, temos algumas perguntas interessantes hoje O Sérgio Carvalho, Sérgio Carvalho Silas, leia esse comentário por favor Qual a melhor forma de compor uma música? Sim, sim, vamos comer pudim de aipim Sérgio Carvalho, suas rimas são uma bosta Eu já li seu comentário Então já, coisa, né Sérgio Carvalho, já foi legal A outra coisa é a seguinte, qual a melhor forma de compor uma música? Não existe uma resposta pra isso, cara Compor uma música requer alguns pré-requisitos Como conhecer um pouco de teoria musical Ou não, né? Se você pegar um cara tipo Kurt Cobain Você curte o Cobain? Eu curto o Cobain Era um cara que não tinha muito conhecimento teórico, que escreveu grandes músicas Na opinião de muita gente Até na minha, mas enfim É uma pergunta meio... Bem complicada de responder Porque você tem grandes compositores eruditos Você tem grandes compositores que não tem a noção do que estavam fazendo A música arte é uma coisa meio livre, né cara? Não quero parecer o dar aqui, mas compor uma música É uma pergunta que talvez ela não deveria ser feita Vamos ficar com essa reflexão Que coisa louca, hein? Outra pergunta do Anderson Ferreira O Anderson Ferreira não é uma pergunta, é um comentário Tears of the Ares, uma das melhores músicas Parabéns, Silas, você é incrível Pô, Anderson Ferreira, muito obrigado, cara Tá falando da música que eu usei na introdução de um vídeo do Reverb Da semana passada Do Oceanic Reverb Da Nux Eu vou deixar aí o link Na tela final do programa Pra você assistir esse vídeo Se você nunca viu Tem uma versão ao vivo com o Felipe Andreoli No baixo e tal Do meu DVD ao vivo na turnê de 2010 Que inclusive está disponível na loja Regan Fire Se você quiser Mas eu vou deixar o vídeo aí inteiro pra vocês verem na tela final É só você clicar esse dia inteiro Anderson Ferreira, muito obrigado aí pelo carinho Pô, tem oito likes o comentário do cara Muito obrigado pra quem deu like Falando que Tears of the Ares é uma puta música legal Muita gente ama essa música Aliás, Vinícius Perrone Vinícius Perrone criou uma leve polêmica aqui Tem oito comentários Ele falou Bah, Silas, larga essa Nux Pedal de baixa qualidade Falo porque tenho Esse tail quando ativa Ele caduca E fica repetindo Sem fim Só para quando desliga o pedal É... Meteu a boca no pedal Bom, o lance é o seguinte Ele comprou Ele fala aqui no comentário Que ele comprou esse pedal No Dio Extreme Ele comprou na China Num site chinês e tal Vinícius Perrone E todo mundo que comentou Assim, o grande problema é esse Eu tenho pedais da MXR Que já deram um problema Eu tenho pedais da Weihuge Que são caríssimos E são americanos E deram um problema Eu tive que retornar eles para a fábrica Então assim Quando você compra uma coisa E você compra sem garantia Esse é o risco que você corre Então é o que eu falo sempre Evitem de comprar Essa ânsia de comprar coisa O mais barato possível Porque da China A gente consegue um preço melhor Eles mandam Não cobram frete Não sei o que Em vez de comprar no Brasil Do distribuidor Que seria Deval Instrumentos Musicais Eu posso deixar o link Aí na descrição Do vídeo Para vocês Entrar em contato com eles Sobre esse assunto Porque se vocês Tiverem qualquer problema E comprarem no Brasil Com a nota fiscal Vocês vão estar garantidos Então assim Essa história De ficar comprando coisa Fora do Brasil Dá nisso Então assim Você compra um produto Que vem lá Da China Literalmente Viaja o tempo todo Você não sabe como Foi embalado Enfim Chega que o produto Está com problema Você não tem para quem reclamar Problema Equipamento Dá problema Por isso que tem garantia Se você compra uma coisa Sem garantia Aí você se deu mal E não dá para fazer nada Não é por isso Que o produto É de má qualidade Próximo comentário Que é uma pergunta Olha que coisa louca Opa Silas Adorei o pedal Estava falando do mesmo pedal Do Oceanic Reverb Estou pensando em comprá-lo Todavia Queria saber se ele Fica legal Junto com o Univire Monte Rei Há algum outro pedal Dessa nova linha Que seja Tão surpreendente Quanto esses dois Que você já mostrou Esse é o 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 Octalício Que louco esse nome Enfim cara Existe Essas imagens que você está vendo Essa linha nova Chama Mini Core Series Da Nux O responsável Por importação oficial No Brasil É a Deval Instrumentos Musicais Vou deixar o link da Deval Do site Na descrição do vídeo Se você Entrar No site Deles Vai ter o telefone Liga lá E pergunta Onde eu posso comprar Qual é o melhor Você já tem disponível Etc Etc Invite de comprar fora do Brasil Por causa do problema da garantia Que eu acabei de dizer Respondendo a sua primeira pergunta Sim, fica bacana É um reverb Mas eu recomendo Tem alguns outros pedaços Que eu recomendo Tem um delay Que é muito bacana E é bem baratinho E de uma qualidade muito legal Bom, enfim Esse foi o Octalício JJ Silas, você já andou dando dicas De como tirar um som bacana Com amplis Solid State E anteriormente No Setup On Fire Você usava amplificadores Solid States nos programas Poderia fazer um vídeo Mais prático Explicando A real diferença Entre Uma modalidade e outra Ou seja Entre valvulado E transistorizado Solid State Tem muitos explicando Mas existem tantos mitos Que a galera Propaga Acho que seria Esplêndido Que você explicasse Isso com sua forma De dizer as coisas Mas sem ser chata JJ Ou JJ O negócio é o seguinte Cara Essa é uma grande pergunta Eu tenho alguns amplificadores Solid State E tenho A maioria dos meus amplificadores São valvulados Veja bem Três tipos de amplificadores No mercado hoje Transistorizados Digitais E valvulados São três maneiras De se fazer O que acontece Com o transistor O transistor Ele dificilmente Vai ter a mesma dinâmica Ele vai ter a mesma Resposta harmônica Do que as válvulas Por isso Amplificadores e valvulados Sempre são Os campeões Da história Mas isso Não significa Muita coisa E nem significa Que você não deve Usar um amplificador Transistorizado Vamos dar alguns poucos exemplos Por exemplo Dimebag Daryl Do Pantera Sempre usa um amplificador Transistorizado Que era o Warhead Da Handel Esse amplificador Que está aparecendo Aí pra vocês E a gente não pode dizer Que o som de guitarra Do Dimebag Do Pantera Era um som de guitarra Ruim Né Então Eu precisaria Fazer um programa Comparando E essas coisas Mas via de regra Via de regra Os amplificadores Valvulados Eles tem uma presença Harmônica Muito mais na cara Do que o transistor O transistor Tende Tende A Quando ele é Usado Pra fazer um amplificador De guitarra Ele tende a soar bem Nos casos mais modernos Eu tenho um Randall Aqui também Que é transistorizado Que tem um puta som Mas assim Se eu tivesse que te falar Entre uma realidade De ao vivo E de usar as duas coisas Eu ficaria com a maioria Dos meus valvulados É um assunto Bem extenso Realmente O que você falou Existem muitos mitos Tem o lance Do custo benefício O amplificador Valvulado Geralmente Ele é muito mais caro Ele é muito mais pesado Pra carregar A manutenção É mais cara Então tem toda essa coisa Que você tem que levar em conta Na hora de você tocar Ao vivo Por exemplo Se você vai usar Só pedais Entendeu E vai usar o clean Às vezes Um amplificador Transistorizado Funciona maravilhosamente bem Citando o exemplo Do setup on fire Eu tinha um amplificador ali Era um amplificador Da Meteoro Que eles não fabricam mais Que chama Simulator Chorus Ele era extremamente Friendly Com qualquer tipo de pedal O que eu quero dizer Com friendly É que ele era Extremamente amigável Assim Tipo Qualquer pedaleira Qualquer pedal Qualquer overdrive Que eu ligasse Na frente dele Soava maravilhosamente bem Mas era um amplificador Em particular Isso não significa Que todo amplificador Transistorizado Vai responder Dessa forma Às vezes vai responder De maneira horrenda É só você lembrar Da Warm Music Uma marca bem bosta De amplificador É que qualquer coisa Que você ligava Ou o overdrive dele Ou que você ligava Ficava uma merda Enfim Tem todo tipo de coisa No mercado Eu prometo Que eu vou fazer um vídeo Sobre esse assunto Sendo um pouco mais esclarecedor O bando dos loucos sociais Comenta Cara não encontrei Esse pedal Nem no ebay A ideia do Silas Vender na loja dele Seria uma boa Bom Na minha loja Vendo as coisas Do programa Existe De novo Vou deixar aí Devalinstrumentosmusicais .com.br Vou deixar aí Na descrição do vídeo Entra lá Fala com os caras Que eles são os responsáveis Por importar Esses pedais Para o Brasil E eu já sei Que eles já estão Com esses pedais Em estoque Então entre em contato Pega o telefone Liga para os caras E fala Como você pode comprar Se é possível Comprar deles direto O que diabo você faz Agora tem um outro comentário Aqui Do Vitor Elias Vitor Elias Faz uma pergunta Silas mil velho Você está trabalhando Em um novo CD? Sim estou Vou pôr umas coisas aí Uns making of Em breve Mas estou trabalhando Em um novo CD sim E provavelmente Eu estou a fim de lançar Em vez de lançar Um CD inteiro Eu gostaria de lançar Um EP Com 4 ou 5 músicas De logo mais Ter aí uma coisa Para download Digital No iTunes Ou enfim Com um EP Eu estava meio a fim De fazer um EP Deixa aí no comentário O que você pensa disso Por favor Vocês pensam disso Vitor Elias Muito obrigado Pelo seu comentário Gente Espero que eu tenha Mais uma vez ajudado Aí Esse foi Mais um Lendo comentários Estou respondendo perguntas Toda segunda-feira Eu estou fazendo Esse programa A outra coisa É que o Rig on Fire Continua na quinta-feira E é isso aí Quinta-feira Temos mais um programa No Rig on Fire Está entrando uns unbox Interessantes aí no ar Fiquem de olho Essa semana Vejo vocês na quinta-feira Não esqueçam de se inscrever Aí na tela final E não se esqueçam Também de deixar um like Se você gostou Um dislike Se você odiou E dá um pulo aqui Na loja Rig on Fire Me acompanha Nas redes sociais No Instagram No Facebook Vou deixar todos os links Aí na descrição do vídeo E me acompanha lá Porque eu mostro Coisas diferentes Que eu não mostro aqui Faço comentários diferentes E é isso aí Dá um pulo na loja Rig on Fire E gaste um dinheiro lá Nós temos palhetas Camisetas Tem esse DVD ao vivo Aí que eu falei Que vai ter o vídeo Aí no final Na tela final Também tem o meu CD E na tela final Vai ter o link Para você comprar O Must Be The One Gear Versão virtual Se você não quiser Comprar a versão física Na loja É isso aí gente Vejo vocês na quinta-feira Beijo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri